Fala meu povo, bem-vindos a mais um vídeo do nosso Especial Gote, nosso esquenta para a estreia da oitava temporada de Game of Thrones. Todos os links do Especial Gote estão aqui na descrição, assim como os sete vídeos que saíram ontem de recap, todas as temporadas de Game of Thrones comentadas de forma divertida, engraçada, inusitada, por nós. Links todos aqui na descrição para você, vai lá conferir se você perdeu alguma coisa. Mas hoje viemos falar, ah, outro recado antes de falar do que viemos falar. Domingo agora, dia 14 de abril, logo depois do episódio de Game of Thrones, teremos a nossa tradicional live comentando o episódio no nosso canal de lives, o link está aqui na descrição, vai lá se inscrever já para não perder a live, que ela vai ser bombástica. Bora lá. Brasil. Hoje a gente vai falar sobre o que os personagens de Game of Thrones falam sobre eles mesmos na última temporada da série. Bora lá. Bora lá. Começando por Sansa Star. Boa, olha a princesa. Nossa Lady de Winterfell falou o seguinte. A Lady de Winterfell está preparando o norte para a guerra. Boa. E recebendo a rainha dos dragões e o seu exército. A Sansa está curtindo a liderança do seu jeito. Esse ano existem alguns desafios para quem desafiar a sua liderança. A Sansa já chega ameaçando nessa temporada. Ou seja, ela está ali de Lady. Sim. Aí vai chegar a rainha e vai falar, eu sou a rainha. Ela vai falar, não aqui na minha casa, queridinha. Aqui na minha casa, eu sou a Lady de Winterfell. Não podia não demorar tanto, né? Você não quer essa treta acontecendo? Não. Mas ela tem que acontecer. Não dá para todo mundo ser amigo o tempo todo. Mas não tem tempo para ser inimigo durante essa temporada. Então, eu acho importante, se tiver treta, aí a treta começa a crescer e chega alguém e fala, gente, vamos só lembrar que a gente está no meio de uma guerra aqui. Aí elas falam, tipo, depois a gente se resolve. Mas aí uma delas morre e aí não tem o que resolver. Ah, meu Deus, desculpa. Calma. Mas eu acho que é bonito ver a Sansa, ela assumiu uma personalidade, ela assumiu a liderança, ela sabe quem ela é. Ela é uma mulher completa agora, entendeu? E ai de quem tentar entrar no caminho dela. Horas. É muito do direcional, de fato, de crescimento da personagem. É, eu acho bonito. É, o personagem está evoluindo. Bora para a Arya. A dona Arya falou o seguinte. Essa roupa deixa ela forte, né? Ela está, tipo, mas eu acho que ela está, tipo, quentinha. Não está quentinha? Está quentinha. Ó, ela falou o seguinte. A Arya fez as pazes com a sua irmã Sansa e agora elas estão unidas por Winterfell. Eu achei linda essa frase. Essa frase é maravilhosa. Estamos unidas por Winterfell. Ninguém tasca. Mas ainda tem um nome que ela faz questão de riscar de sua lista. Existe um conflito na área que a divide entre o que ela quer muito ser, um apoio para a sua família e alguém que, de certa forma, mantém alguma inocência e os seus trabalhos ainda não resolvidos. Então, se a gente pensar em todos os nomes de pessoas que estão na lista dela, a gente já sabe que ela não vai finalizar a lista. É. Ela já falou isso. Ela vai matar a última pessoa da lista. Isso é bom. Não. A pessoa que ela quer. Isso. Porque a gente tem Cersei, Melisandre, Montanha, Cão e tem um resto aleatório lá. Aham. Mas esses quatro aqui são os que a gente sabe que ela vai encontrar com toda certeza. Eu acho que ela vai levar isso até o final. Aham. Aí no final... Ela mata quem sobrar. Ela mata quem sobrar. Tipo, ah, morreu. E eu acho que é a Melisandre. Você acha que é a Melisandre? Eu acho que é a Melisandre. Aham. Mas e quem vai matar a Cersei? É o Jaime? É o Tyrion? É a Daenerys? É o Jon Snow? É o Rei da Noite? Quem será? É o Euron? Bolado que ela não cumpre nenhuma promessa. Exato. Mas você... Gente, só o Euron mesmo que acredita em Cersei mora dessa em Westeros. Ninguém mais acredita nessa mulher. Nem ela mesma acredita nela. Enfim. Bora pro próximo. Jorah Mormont. Bora. Só ele tá em preto e branco. Eu tenho uma dúvida. A Marvel, ele vai morrer? É a dúvida que eu tô tendo aqui. Porque a única foto em preto e branco, pra gente, eu tô entendendo esse preconceito do Jorah. Bora lá. O conselheiro de Daenerys está de volta. Ele poderá salvá-la do exército de mortos-vivos? Ele será testado como nunca foi antes. Eu queria saber quem disse pro Jorah que ele é o conselheiro da Daenerys. Já tem tanta gente, tem ó... Tyrion. Missandei, o Tyrion. O Jon. O Jon não, porque o Jon... É outra jurisdição. O Varys. O Jon, ele aconselha lá na cama. Não tem conselho que você ouve melhor do que o conselho que você ouve na cama. Vamos lembrar disso aqui? É. Você passa o dia inteiro trabalhando e as pessoas falando no teu... A gente falando. Aí tu vai pra cama, alguém fala com você e você... Ah, eu tô precisando da Zon. Hoje eu tô precisando da Zon. Hoje eu resolvi prestar. Exatamente. Então o Jon e o Jon é o que tem o caminho mais fácil de na história. Então, mas aí se a gente levar em consideração o conselho de um rei de Westeros, tem lá o da moeda. Da guerra. O da guerra. Eu acho que ele é o da guerra. Você acha que ele é o da guerra? Eu acho que ele é. Entendi. Até o ver no cinzento, né? Sei lá. Não sei qual é dele. Mas assim, eu acho que... Eu tenho um apego emocional ao Sor Jorah porque eu acho que ele é a pessoa que mais sofreu nessa história. É. Tirando a Daenerys, porque ela é tipo 10 níveis acima de qualquer sofrimento. Exato. Estuprada, caminhou sozinha, foi no dragão, voltou andando, saiu do fogo 300 vezes. Enfim, Daenerys, ela é orca em sofrimento. Mas ele é sempre abandonado, rejeitado. Mas abaixo dela temos Sor Jorah, banido 500 vezes, tirou aquela coisa nojenta do corpo dele. De camarim. Enfim, Jorah é uma pessoa que sofre. Então vamos ver o que vai rolar. Daenerys Sargeron, falando na demônia, temos ela aqui. Nossa rainha. Nossa rainha dos dragões. Ela falou assim. Daenerys está levando os Dothraki, o seu exército de Imaculados e seus dragões para o Interfel para lutar contra o exército do Rei da Noite. Sim. Enquanto ainda pretende correr atrás do seu trono que lhe é de direito. Tem tanta coisa que ela viu, sofreu, perdeu e passou que ela tem lutado por isso por toda a sua existência. Tipo, ela não vai deixar pra lá o trono de ferro. Por nada. Por nada. Nem pelo Jon Snow. Nem por ninguém. Vamos ver se nem pelo Jon Snow. Mas é a única pessoa que meio que não evoluiu o discurso, né? É. Exatamente o que ela fez na última temporada. Desde sempre. Mas vamos ver aqui o que o Jon Snow falou, porque aí a gente une os dois poderes. Ele falou assim. O Rei do Norte encontrou um amor não esperado nos braços de Daenerys. Sim. Mas ele ainda descobrirá que a ambiciosa a rainha dos dragões é sua tia. E que ele também tem o direito de lutar pelo trono de ferro. O fim do mundo pode estar próximo. Mas finalmente ele está verdadeiramente apaixonado por alguém e sabe quem ele é. Mas aí vem a marreta e acaba com a felicidade de Jon Snow. Entendeu? Eu acho que todo mundo sempre fala assim. Ah, não tem como o Jon querer ser rei porque ele não é ambicioso e ele nunca teve esse propósito. Mas eu acho que uma coisa é você não se colocar na linha do trono. Sim. Porque você não tem esse direito. Ele era um bastardo e o sonho dele era saber quem era a mãe. Só isso. Descobrir qual camponesa era a minha mãe. A realização de vida dele era a minha mãe. Era isso. Agora ele vai descobrir que a mãe dele era Lady Lyanna de Winterfell. Depois ele vai descobrir que o pai dele era o Rhaegar Targaryen, herdeiro do trono de ferro. E aí, em consequência, ele vai descobrir que a mulherzinha que ele está pegando... É tia. É tia dele. Além de dona proprietária de Westeros, é tia dele. E aí a cabeça dele provavelmente vai ficar uma confusão. E se alguém virar para ele e falar assim... E aqui? Não queria nem botar uma cereja nesse bolo, não. Mas só para você lembrar, tu é herdeiro do trono. Ele vai ficar tipo... Ancobede. Ancobede. O que eu faço da minha vida agora? Sabe? Então, eu acho que ele vai ficar bolado, mas ele vai ter um acordo com a Daenerys. Você acha que eles vão entrar num acordo? É. Sabe o que eu acho que seria lindo? Não. Se os dois reinassem em pé de igualdade. Se ele reinasse, tipo, 50% da coroa é dele. Tipo, se ele for coroado rei, ela seria rainha por estar casada com ele. É, porque democracia não funciona em Westeros. Se ela fosse rainha, ele seria o rei por estar casado com ela. Sim. Mas eu acho que se eles se casassem na união e na comunhão Targaryen de que os dois são reis. Tipo, ele não é rei dela e ela não é rainha dele. Os dois são reis do povo. Sabe? Não coloca um acima do outro, coloca os dois um do lado do outro. Na foto, na estátua lá do rei que fica do lado de fora, tem a foto dos dois. É sempre usado os dois como marca. E não só o dele ou não só o dela. Eu acho que isso seria um final bonito, assim. Eu gostaria dos dois reinando juntos. Gostaria. Ah, legal. Me agradaria como fã. Johnny Harris no poder. Eita. Para, me deixa. Bora pra Miss Anday. Ela falou o seguinte. A mão direita da rainha precisa ajudá-la em seus objetivos políticos, enquanto administra seu relacionamento com verme cinzento. Eles encontraram esse amor um pelo outro pelo qual vale lutar. Tipo, ela tem duas funções bem diferentes. Então, eu acho que a atuação dela vai ser com esse problema com a Sansa. Sim. Ela vai... Então, se ela resolver, o personagem dela fica sensacional. Num pulo, sim. E depois, quando ela estiver atuando como rainha de tudo, quando o John Harris estiver no poder. Do universo. É. Dá licença, eu acho. Bora pro próximo. Melisandre. A feiticeira vermelha foi uma última vez pra volantes e avisou Varys que o seu destino dizia que ela deveria retornar pra Westeros pra morrer. Ela está cumprindo uma missão. Posso dizer o que que eu acho? O que que tu acha? Eu acho que ela tá indo pra volantes pra vir com um exército de feiticeiras pra Westeros. Nossa. Uma galera. Mas e se ela trair? Não acho que ela vai trair, não. Ela tá numa missão. É porque agora eu tô focada na Arya matar ela. E eu quero motivo. Não, mas a Arya já tem um motivo. O que ela fez contra o Gendry. Ela já tem um motivo. Ela não precisa de mais um. Ela entrou na lista da Arya por causa do Gendry. Ah, mas e aí? Ela vai matar por isso ainda? Acho que sim. A Arya mataria por isso. Bora. Mas acho que ele vilaniza o personagem. Sor Davos. Quem é Arya? É. É. Sor Davos. O cavaleiro das cebolas descobriu um novo líder para seguir em Jon Snow. Jon Snow. E ele vai precisar de sua mente estratégica pra batalha que vem aí. Isso é tudo pelo qual as pessoas esperavam. Eu tô preocupada dele morrer. Eu também. Eu acho que ele vai morrer. Ah. Mas eu acho que ele vai morrer bravamente. Como um bom guerreiro. Sabe? Em batalha. Sim. Ele vai pra Valhalla. Ah. Aquela que confunde todas as mitologias. É. Mas ele vai pra Valhalla. Os portões de Valhalla se abrirão para Sor Davos. Ele é muito legal. Mas ele perdeu tudo e todos, né? Sim. Ele perdeu Marcos. É. Marcos. Shireen. Como é que perde Marcos? A gente chora a perda de Marcos até hoje. E Shireen também. É. Gosto de Davos. Sam O'Tharley. Ele falou o seguinte. O Sam deduziu, assim como o Bran, a origem de Jon Snow. Então, como ele vai falar isso tudo para o Jon? O Sam está sentindo o peso dessa responsabilidade. Mas ele sabe que o Jon preferiria ouvir tudo isso dele, seu amigo, do que de qualquer outra pessoa. Então não vai ser o Bran. Vai ser o Sam. É ele que vai contar para o Jon. Cara. Eu acho que na verdade é um papo em conjunto. Vai rolar tipo, Jon, chega aí que a gente quer falar uma parada com você. E aí eles vão fazer tipo um geograu. Entendeu? Eles vão tipo se completar a frase. Vai ser fofo. Mas eu acho que a emoção vem do Sam. Eu acho que do jeito que o Sam, se hoje não vai deixar nem o Jon Snow descer do cavalo. Você acha? O Jon Snow já vai chegar e... Junto vai ser rei. Ele vai... Ah, Sam. O que você está falando? Não, acho que não. Acho que vai ser bonitinho. Lord Varys. Ele falou o seguinte. Olha, de roupa preta. O mestre dos sussurros está orientando a Daenerys em sua arriscada empreitada pelo trono de ferro. Sim. Ele é sempre efetivo no que faz, de qualquer jeito. Cara, ele está há muito tempo manipulando pessoas para a Daenerys chegar no poder. Exato. Desde a primeira temporada. Desde que eles foram retirados de Westeros e levados para Pentos. Então, se tiver uma batalha da Daenerys, dos exércitos da Daenerys contra o exército da Cersei, eu acho que ele é mega efetivo de invasão. De tudo. Ele sabe por onde chegar. É. Ele é tipo o dono do rolê. É. É. Mas ele está com uma cara de medo de morrer lá no trailer. Não, ele está com cara de... Eu sei de tudo. Dá licença. Não, estou falando de um Interfell no trailer. Mas todo mundo está com medo. Até eu estou com medo de morrer em um Interfell e eu nem estou lá. Está todo mundo com medo. Verme cinzento. E? O perigoso capitão do exército de Daenerys tem uma forte motivação para salvar sua própria vida agora. Missandei. Ah. As chances de qualquer pessoa sobreviver são mínimas. Mas ele está lutando por isso. Sabe o que eu achei bonitinho? Porque lá no começo da história, ele dizia para Daenerys direto que a vida dele não valia nada. Verdade. E agora vale. É. Cara, George Washington é fofo. Todo mundo é fofo. Mas tu acha que ele morre? Espero que não, né? Também acho que não. Ele está lutando para não morrer. Bora para o cão. O cão falou o seguinte. Depois de anos de servidão, ele entrou para o time de Daenerys e encontrou paz ali. Olha. Seu irmão assassino, o guardião de Cersei Lannis, ter uma montanha, é o único capaz de acabar com essa paz. Sim. Terei uma chance apenas de melhorar o meu placar e enfrentar os meus demônios. Vai ter batalha de montanha contra cão? Sim. Caramba. A cara dele já. Ele pronto para a treta. Tô pronto para a treta, Jojo. Ele vai matar a montanha. Eu acho que ele vai matar a montanha. Será que a montanha se fere com o vidro de dragão? Ah, provavelmente. Tipo, a única forma de matar... Não, tô falando porque a montanha não tá vivo. Não, a única não. Ele voltou... Ele é zumbi feitiçaria. Ele não é zumbi filhos da floresta. Mas é feitiçaria também. Mas é outra feitiçaria. Ele é zumbi olho vermelho. O zumbi rei da noite é zumbi olho azul. Entendi. Tem dois tipos de zumbi aí na história. Bran Stark. E se o rei da noite chegar perto do montanha e mudar a cor do olho? Pô, mas aí ele tá dormindo enquanto zumbi. Pode isso, Arnaldo? Pode. Parece o montanha mais forte ainda. Bran Stark. Eita, corvo velão. Tem corvo de três olhos. Continua seus aprendizados sobre seus poderes de visão através do tempo. Veremos um Bran sábio nessa temporada final. Bem menos robótico em suas atitudes. Ele continua estudando. E eu acho que ele vai ser o iodinha da história. Não, ele vai ser vilão. Vilão, tá bom. Se você não entendeu, vê o nosso vídeo do rei da noite. Tá aqui na descrição. Guili. Que bom. Sam prometeu proteger o amor de sua vida e o seu filho em Winterfell. O mais bonito é ver como todo mundo se envolve em tudo o que acontece. Sabe o que é mais maneiro? O Sam, ele é o único Tarly. Sim. Se o Jon Snow como rei ou a Daenerys como rainha liberar ele dos serviços da Patrulha da Noite, ele se torna o Lorde dos Tarly lá. E ela é a Lady Tarly. A Tarly. A Tarly. A Tarly. Eu quero ver esse casamento pra onde, T.B.O.? E Ron Grey, o único que ainda confia em ser, sim. O tio de Theon foi visto pela última vez, saindo de Westeros e indo em busca de 20 mil mercenários para que Cersei lute contra Daenerys. Ele quer ser o rei dos Sete Reinos e está fazendo por onde. É. Só que ele se aliou à pessoa mais mentirosa de Westeros. Ou seja... Mas tem chance, porque o irmão dela foi embora? Ai, sei lá, gente. Eu acho ele muito... Ela não tem nada a perder mais, Cris. Eu acho que ele vai morrer. Eu... Eu... Tomara. Nem ligo. Bora. Theon Greyjoy. Já que estamos falando da família Greyjoy. Bora lá. O destruído Theon Greyjoy saiu de Pedra do Dragão com o objetivo de salvar sua irmã da prisão em Porto Real. Mas morreu. Existem novas escolhas a serem feitas e que definirão o destino de ambos. Ah, não. Ela está presa. Ela está presa. Ela não morreu, não. Na verdade, assim. O Theon pulou na água e deixou ela para morrer com o Euron. O Euron levou os prisioneiros para Porto Real. Sim. A Cersei não tem nada contra a Yara. Tipo, a Yara é só mais uma pessoa de Westeros para ela. Mas ela tinha alguma coisa contra as serpentes e a Hilaria. Então, tudo que a gente viu foi com elas. A Arya a gente... A Yara a gente não viu. Entendi. Então, ela está lá esperando o Theon. E é legal, né? Porque é a oportunidade dele salvar a Yara. Cara, e aí eu acho que... E aí fecha um ciclo. A senhora... E aí eles vão para o Norte. Vão ajudar todo mundo. Ah, vai ser lindo. Vai ser legal. Vai ser lindo. O Montanha. O silencioso guardião de Cersei continuará assombrando todos os seus inimigos. E é isso que temos para a Montanha. É esperado, né? Não é de muitas palavras, né? Não é. Olha o olho vermelho dele. É, e azul também. Ah, vermelho e azul. Tyrion Lannister. Olha que fofinho. Tyrion está aconselhando Daenerys em sua missão. Ai, que medo de você. Tyrion está aconselhando a Daenerys em sua missão de tornar o Westeros um lugar melhor. Mas ainda assim, seu apoio pode ser testado se ela investir contra sua irmã Cersei Lannister. Eita! Ele está tentando descobrir quem ele realmente é nessa tempestade de negociações. Sabe o que eu acho? Que se ele defende cegamente os Lannisters, porque ele é um Lannister e ele é leal... Se ele descobrir que não é um Lannister, ele deixa de ser leal e se torna leal a quem ele descobriu que tem alguma relação de sangue. Então, eu acho que quando ele diz que ele está sendo testado e tentando descobrir quem ele é em meio a essa tempestade de negociações, significa que dependendo do que ele descobrir, ele muda de lado. Nossa... Hoje, ele é leal a Daenerys porque ela quer fazer de Westeros um lugar melhor. Só que se ela investir contra a Cersei, ele precisa defender a irmã. É assim que ele pensa. Só que se ele descobrir que ele é relacionado, em termos de parente, com a Daenerys, ele para de defender a Rússia e fica direto do lado da Daenerys. Meu Deus do céu! Eu acho que é isso que pode acontecer. Eu acho que ele não vai trair a Daenerys porque ele vai descobrir que ele tem que ficar do lado dela. É o propósito... Ah, tudo bom? Opa! É o propósito de vida dele. Ah, eu estou dizendo agora. A gente tem que ter três cabeças. Jaime Lannister. Vem que vem que vem que canto. O que é que ele falou? No final da sétima temporada, Jaime desafiou sua irmã Cersei por sua quebra de promessa em ajudar na luta contra o Rei da Noite. Sim. É muito fácil interpretar que ele simplesmente está escolhendo abandonar a Cersei. Sim. Mas eu acho que é mais fácil dizer que ele está fazendo o que é certo do que dando as costas para ela. Olha! Ele continua sendo leal a Cersei. Ele só acha que o que ela fez foi errado. E ele quer estar na batalha. Então ele foi lutar. É isso. Gente, que bizarro. Bizarro, né? As coisas não são como você pensa, querido fã. Não, mas é ele que vai levar a parada do... do Erron. É ele que vai levar a notícia do Erron. Sim. Eles não vão ser pegos de surpresa. Não! Cersei Lannister. Eita! Tân, 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 tân. Eu botei a trilha do Darth Vader. a rainha que descobriu que estava grávida no final da sétima temporada se organiza para quebrar oficialmente a promessa que fez a Daenerys enquanto cria uma nova promessa e um débito com Euron Greyjoy como sempre Cersei está presa em uma teia que ela mesma criou não falei que essa treta com Euron vai dar ruim? vai dar ruim ela está prometendo a parada para o Euron mas ela não sabe que ele é uma cobra também enfim Brienne eita, a última é Brienne Brienne retorna para o lado de Sansa em Winterfell para se unir à luta contra os White Walkers esse é o momento em que o gênero de Brienne não faz diferença e não é questionado ela é tratada com igualdade por todos é isso aí que a gente espera Brienne tem casa, gente tem casa, tem família, tem amigos tem uma Lady a quem servir que ela admira tem honra o homem dela está chegando os homens dela estão chegando acho que eles poderiam formar um Trisal sabe? e serem felizes para sempre você acha? está na moda você concorda que está na moda? é a última moda em Westeros é a última moda em Westeros Trisal Brienne com Tormund e Jaime só dessas que chipa Trisal então não é Trisal é quadrado já, né? porque são três? e tem o cão também não, não tem o cão não o cão olhou para ela diferente não, o cão não deixa o cão em paz deixa o cão em paz é porque eles lutaram e ele gostou não, deixa todo mundo que luta com Brienne gosta porque ela luta bem pra caramba ela luta bem pra caramba é enfim, comenta aí embaixo o que você espera para todos esses personagens o que você achou de tudo que eles disseram qual é o tamanho do seu hype para Game of Thrones coloca aqui nos comentários coloca aqui nos comentários Game of Thrones 10 se é o tamanho do seu hype ah, de 0 a 10 mas bota Game of Thrones e o número do seu hype bota aqui que eu quero saber seu hype para Game of Thrones domingo, live, pós episódio esperamos vocês não, vamos fazer de 0 a 8 0 a 8 porque é a oitava temporada ah, 0 a 8 qual é o tamanho do seu hype e amanhã, sexta-feira 18 horas teremos mais um vídeo do especial gospel esperamos vocês aqui beijo e até a próxima tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri